Olha, eu falei que tinha uma criatura aqui, galera! Que que é isso? Eu vou atacar Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal E hoje, pessoal, trazendo pra vocês aqui a continuação de Inside, galera Esse jogo aqui, que é... Esse aqui é o segundo episódio, galera No primeiro eu levei uns sustos muito loucos Não, 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 não Eu esqueço que eu não posso ficar aqui pra sempre, né? Lógico, o pior tem que respirar, né? E a gente tem que passar essa parte aqui dessa represa, galera Só que eu não faço nem ideia Ah, tem um negócio aqui, ó Pera aí Dá pra puxar? Meu Deus, sobe, sobe, sobe rapidão, rapidão Ah, não sei se vai dar tempo de respirar Consegui Ufa, consegui respirar Ah, e a gente consegue puxar isso ainda, ó Que da hora Muito bom, galera Bom, esse jogo aqui é da história desse piá aqui Que eu não sei o nome dele, o jogo não me contou até agora, né? E a gente tá fugindo de algumas pessoas, galera Que estão nos perseguindo, ó E essas pessoas aparentemente manipulam outros, né? Tem uns cachorros muito bravos também atrás da gente Mas até agora tá tranquilo Eu morri algumas vezes no jogo? Morri, né? Ah, é mais Mas tamo vivo Agora Nossa, tem um botãozão vermelho que dá uma vontade de apertar É lógico que nós vamos apertar ele, né? Eita, o que aconteceu? Parece que abaixou o nível da água Interessante Agora esse aqui Ah, esse aqui tá subindo o nível da água, ó Mas e aí? Ah, vou subir aqui, ó Viu que tinha uma portinha ali embaixo? Parece que dava pra subir, né? Dava pra entrar nela, parece? Antes Ah, talvez seja por aqui, ó Acho que vai ter que ser por aqui Só pode Eu preciso de algum objeto, eu acho Isso aqui Porra, meu querido Ih, aqui eu tô com a impressão que a gente vai entrar na mesma sala Que eu já tava Ah Vai baixar o nível da água, né? Tá baixando o nível da água Eu acho que o outro botão eu tenho que apertar E sair correndo pra dar tempo de entrar naquela portinha Aqui, eu vou apertar e vou ir bem rápido, né? Ó, vai Vai, vai, vai Vai, meu querido Ah, não tem como Como é que faz pra entrar aqui? Quando a água atinge certo nível Abaixa, né? Deixa eu ver se dá pra descer e apertar o botão Ah, talvez dê pra descer e apertar Vai, vai, vai Não morre, não morre, Pia Ah, boa, boa, entendi Quando abaixa a água, a porta se abre automático Eu tô com medo de ter aqueles cachorros Aqueles lá é o que mais me dá medo As pessoas Tá certo que eles atiram também, né? Mas o maior problema mesmo é com os cachorrão Ah, tem uma passagem aqui O que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que levar isso aqui pra trás? Eu não sei se eu tô fazendo a coisa certa Ah, tá Com isso aqui, agora a gente consegue subir na corrente ali Boa, era isso, ó Tava pensando no negócio de segurar a porta Mas nada a ver É aqui mesmo Beleza Ó, lá em cima Tá vendo umas pessoas? Nossa, passa até uns trens ali Uns metrô É toda uma cidade Olha o tanto de gente sendo transportada Agora a luz Eu acho que eu tenho que esperar o melhor momento, né? Agora, como é que faz? Não, não vai dar Será que aqui eu consigo me esconder? Fica aqui quietinho Ah, não Ele foi pego Coitado, galera Ah, aqui faz uma sombra Agora que eu percebi, ó Aquele cano cria uma sombra bem aqui Então pode vir a luz, ó Olha Ó, tô abaixando um negócio ali, galera Ah, não Só falta vir até aqui a luz Não, eu tinha que ficar ali Eu tinha que voltar lá na sombra Tem que fazer um pouquinho de cada vez Gira, 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 gira Agora volta Volta que eu não sei onde é que vai ser a sombra Aqui Não dá pra girar tudo de uma vez Senão não dá tempo Aí, vai, vai, vai Gira mais, gira mais Aí corre Acho que mais umas duas rodadas ali eu consigo Vai, vai, vai Volta Mano, se eu for pego agora eu vou ficar muito bravo Vai, vai, vai Será que eu consigo dar um salto ali agora? Eu acho que eu consigo dar um salto ali Mas pra que eu quero entrar naquela jaula? Eu vou me juntar com aquelas pessoas daí? Foi É isso Ah, é só serve de passagem pra mim, ó Beleza Tô vivo Peraí Tem outra sombra ali do outro lado Só que essas alavancas são difíceis Porque elas tomam muito tempo, né? Aqui, ó O pessoal da segurança não pensou nessas sombras aqui, né? Ah, ali, ó Tem que abrir aquilo ali rapidinho Boa Quer dizer, acho que foi uma boa, né? Ah, tem um buracão aqui Lógico que não tem como Será que dá pra pular naquela madeira ali? Talvez Acho que eu vou ter que cair ali mesmo Então vou tentar pular lá na frente Aqui, ó Bem na pontinha Aí, boa Nossa, eu nem cheguei pra pular Na verdade eu caí Agora a gente desce aqui Tem uma corrente aqui, ó Tô com vontade de ir lá pro outro lado Mas não dá, não Vamos descer Se eu me jogar aqui A morte é certa Então eu tenho que descer devagarinho Pra Pra ele não se machucar lá embaixo, né? Que nem eu tinha falado pra vocês, galera Esse jogo tem muito, assim, uma Uma vibe parecida com a do Little Nightmares, né? Então é bom pra gente ir matando a saudade E além de ser um jogo bem legal também Ó, tá dando choque ou estão fazendo uma solda? Acho que tá dando choque nesse ônibus ali dentro Eita, vocês tão vendo lá os cachorros? Ó os cachorros, galera Eles vão sentir a minha presença daqui a pouquinho Tá vendo? Peraí, ele foi pra lá Daí Posso descer tranquilo ou não? Sobe, sobe, sobe pra respirar Bom, eu acho que aqueles cachorros não entram na água Tomara Eu acho que eles vão estar desse lado aqui me esperando Tá, o negócio é a gente subir mesmo E torcer pros cachorros não virem atrás de mim Não, tomara que eles não venham na água Ele veio na água? Nossa, ele veio na água Ele veio na água, vai dar muito ruim Ah, só que eu acho que ele é mais lento que eu Ele nada lento, ó Então é minha chance aqui, ó Olé, cachorrinho Eu dei um jibre nele, galera Eu acho que essa era a ideia dessa água aqui, ó Pra eu poder dar o jibre nele Aí agora que eu ganho uma distância, né Ele não me alcança mais não Quer dizer, eu acho Ai, meu querido, corre Corre Ufa, tô vivo Tô achando que vai ter outro Tem um monte de cachorro aqui Sai, meus queridão Vazei, vazei, vazei Passa, passa, passa Rápido, tem que ser rápido Não, não, não Ai, galera, tá muito ruim Ah, não Tinha que ser mais rápido aqui Vai, vai Tem que ser rápido o negócio, meu querido Ah, eu posso ir voltando, ó Ó, volta, volta, volta aqui e sobe E daí nós vamos dar o jibre deles Quando eles vierem pra cá Aí eu vou pro outro lado, entendeu Eu tiro uma tábua de cada vez Isso, agora fica aí, fica aí Aí eu tiro outra tábua Porque é o tempão que demora pra ele tirar essas tábuas aqui, ó Você é louco, meu Vem, vem Vem, totózinho Vem, totózinho Cadê vocês, totózinho? Aí, fica aí, fica aí Tem que tirar mais quantas tábua, será? Eu até poderia tentar passar ali Mas vai que não dá tempo, né? Eles devem estar ficando cansados já Ok Vai, mais um, mais um Ou já dá pra passar? Ah, dá pra passar já Ufa, isso Bloqueou a passagem Agora já era Agora GG Quer dizer Tá com uma cara que eles vão conseguir entrar ainda Ufa, agora a gente pode dar uma respirada, galera Tem uma escadinha pra gente descer aqui, ó Cuidado pra não cair, né? Cuidado pra não cair Eu tô sentindo uma inspiração muito grande aqui Desse jogo Pro pessoal que foi fazer o Little Nightmares Porque não é possível Tem muitas semelhanças Ó, tem uma pessoa ali, ó Aquele ali não parece que tá sendo Um submarino ali, galera O cara O cara tá subindo, ó É tipo um submarino, né? E aqueles ali, eles são funcionários do local Eles não são daqueles manipulados, não Olha lá, eles tão conversando, ó Nem me viu, né? Vazei, vazei Dá pra entrar aqui? Dá pra entrar nesse negócio Dá pra entrar Olha que legal Que massa, galera Não, o que eu fiz? Eu apertei um botão Ficou acesa uma luzinha aqui, ó É como se fosse um Sei lá Que eu fiz aqui Isso sim Ah, é tipo um turbo, galera Olha que massa Tomara que essa bagaça não quebre Tem uma portona aqui Que pelo jeito eu tenho que abrir Então lá em cima Deve ter uma forma De abrir essa porta aqui Será que eu tenho que abrir Essa porta aqui Na base da bordoada mesmo? Ah, é isso mesmo É só dar uma pancadinha ali Que ela já abria, ó Boa Ó, mas aqui tem um negócio Que dá pra passar, hein? Ah, certeza Olha que Um negócio gigante isso aqui Ah, eu acho que aqui Eu saí no marzão mesmo Vou tentar descer O máximo possível Ó, aqui, ó Tá com uma cara Que eu vou quebrar isso Quando aqueles funcionários Derem falta Do brinquedinho deles aqui Eu já tô bem longe Nossa, que susto Que eu levei com essa sombra aqui, ó Bom, aqui eu consigo quebrar Mas eu não consigo passar Ou talvez o esquema Seja eu sair, então Desse, dessa Dessa bolota aqui E passar a copiar Nadando ali Porque aí ele sozinho Eu acho que ele passa, né? Mas já vamos pegar Aqui em cima, ó Boa O bom daquela bolota É que eu ficava bem protegido Qualquer cachorro Que viesse Não ia conseguir me atacar Mas tá bom Não tinha como eu vir, né? Vamos pra cá, então Beleza Chegou no final da água Vamos subir ali Ah, tem uma cordinha ali Pra gente já subir, ó Bom que esse piá aqui É muito forte, cara Ele faz de tudo Aí, meu querido Só sobe Tá com uma cara Que vai ter cachorro aqui Até vim pra trás Pra ver se não tinha Um daqueles segredinhos Mas o negócio é pra frente mesmo Ó, um botãozão Vamos apertar, né? Não Tá de brincadeira comigo Ah, eu tinha que entrar ali Eu acho, galera Ou não Tapa aí aqui, ó Nossa Quase acertou na minha cabeça Você tá doido Eu acho que eu fiz o certo mesmo Talvez não daria tempo De abrir aquela portinha, né? Aqui é essa portinha Até eu abrir ela Não sei se daria tempo Vamos ver se dá pra abrir Nem abre Nem abre essa portinha Então eu fiz certo mesmo Tá, só vamos pra cá Ó, não tem ninguém me olhando Ó, eu tô numa parte Que tem um pouco de natureza aqui Achei legal isso O que é isso aqui? Não dá pra interagir, né? Ah, dá sim Vai explodir esse negócio aqui Que isso? Ah, é pra eu ir junto? Que daí eu posso pular naquela plataforma ali Aí, ó Aí, ó Eu acho que era essa a ideia O que vai ter desse lado aqui? Ah, tem mais cordinha pra gente subir E aí E aí a gente vai ter que parar lá do outro lado Boa Tô vivo, galera Por enquanto Botãozinho, ó Abriu a porta lá Ah Boa Agora eu posso passar com o nosso Com o nosso submarino pra cá, ó Não morre, piá Eita, tem uma criatura ali Eu vi uma criatura aqui Vocês viram? Eu quero ver Eu vi um bicho se mexendo ali Eu tenho certeza Deixa eu ir logo embora daqui Mais um, mais um pulo Porque esse não deu certo Boa Conseguimos Eu vi uma criatura nadando aqui Com certeza eu vi O que é isso aqui, ó? Tá trancada essa porta Será que a gente consegue aqui Quebrar isso aqui? Consegue Aqui também abriu Ó Ó Um botãozinho aqui, ó Talvez eu volte pra apertar ali Mas por enquanto não Ah, eu vou ter que apertar Talvez Eu acho que aquele botão Abre essa porta ali, ó Tá O que nós vamos fazer, galera? Vou deixar aqui, ó A bolota Vou descer nadando Com o P.A. Aquela hora Será que o que eu vi Foi a sombra Do próprio P.A.? Eu me assustei Com aquele negócio Que eu vi Ah, será que vai dar pra passar aqui Ou não? Talvez eu vou ter que ir sem ele De novo, né? Ah, mas eu tenho que ser mais esperto, né? Era só eu fazer isso aqui, ó Deixa o submarino aqui desse lado Aí Eu saio copiar E aperto lá o botão Aí quando eu voltar a copiar O submarino vai estar aqui me esperando Entendeu? Daí eu posso ir Porque sem aquilo ali Eu não consigo continuar Tá, beleza Vamos lá Desce, meu querido Aperta Volta rapidinho Pra superfície Antes que você fique sem ar Tá ficando sem ar já, ó Aí, beleza Agora o submarino Tá esperando a gente aonde? Do outro lado da barreira E aí a gente pode continuar de boa Aí, aí sim, hein? Aí eu gostei Ó Agora dá pra passar de boa aqui, ó Até porque eu teria que abrir essa porta ainda, né? Tem mais isso, ó Aí, ó Consegui Ó, eu falei que tinha uma criatura aqui, galera Que que é isso? Eu vou atacar Não consigo atacar Tá quebrando o vidro Nossa Que criatura assustadora, galera Ele quebrou o vidro do meu submarino Ó lá, ó É tipo uma menininha Mano, eu tô com muito medo Eu vou desviando Tchau, tchau Tchau, tchau, minha querida Não, não, não Não, 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 não Ah, não teve como, não Como é que eu vou fugir? Como que eu vou fugir dessa criatura? Alguém me diz Tá, vamos tentar de novo Ah, parece que eu tenho que estar sempre apontando a luz pra ela, ó Ó, se eu apontar a luz, ela tem medo, né? Ó Ah, que da hora Se eu apontar a luz, ela fica com medo e não vem, ó Aí, ó Aí eu faço assim, pego um turbo e... Opa, parada Opa Turbo e... Não, não, não Fiquei sem a luz, galera Demorei muito Morri de novo Não deu Não teve como, não Tá, vamos de novo, galera Tem que tomar muito cuidado, né? Tem que estar sempre mirando Porque se eu estiver sempre mirando Ela não vem, né? Ela tem medo, ó Opa Quietinha Quietinha Fica aí Tá engraçado isso, pessoal Tá se aproximando demais Tá se aproximando demais Fica aí Aê, fica aí Fica aí Tem uma madeira ali em cima, né? Será que dá pra eu bater ali e quebrar? Que aí eu fecho a porta, ó Nossa, que da hora, galera Agora eu acho que a criatura não vem mais atrás de mim, não, hein? Aí sim, hein, galera Agora dá pra gente ir tranquilo Apesar de que talvez Era... Parecia uma menina, né? Talvez ela tenha uns irmãozinhos, né? Tem que ver isso também Agora pra onde é que eu continuo isso aqui? É pra cima ou não? Ah, tem aqui, ó Dá pra quebrar aqui pra cima, ó Ou não dá? Nossa, eu vou ter que dar muitas bordadas E eu tô achando que eu vou ter que sair sem o... Ah, não, deu certo Eu achei que ia ter que continuar sem o submarino Mas consegui continuar com ele O que é melhor ainda, né? Ok Chegando numa parte do meu deserto Tá com muita cara do que eu já tô longe daquela... Sai, sai, sai Daquela... Daquele local, né? Será que a gente tá terminando o jogo? Ó, tem uma luzinha lá na frente Que eu não sei dizer se é um botão Ou se é uma iluminação daquele prédio Talvez a gente descubra daqui a pouco Desde que não tenha aqueles cachorrinhos Tá muito bom Fica bem feliz Eu acho que ele vai ter que escalar ali, ó Ou não O que a gente vai fazer pra entrar nessa porta? Ah, sério que vai ser fácil assim? Força Ah, ele consegue Ah, eu morri Não, eu tô vivo É uma pessoa que tá aqui? Mas eu não consigo abrir, galera É um zumbi que tá ali, ó Tem um zumbizão ali, ó Ok, ó Mais uma luz daquela Ah, essa parte tá muito aberta Ok, tá tudo de boa Não aconteceu nada Eu tava com medo que eu fosse atacado Naquela parte aberta, né? Mas não Agora tem uma máquina aqui, ó Umas alavancas Não consigo mexer? Não Mano, aquela criatura na água Foi sinistra, hein? Será que se eu for abrir isso aqui Esse amigão vai cair? Não sei, ó Abre, vai Dezenove Dezenove o quê? Eu acho que ia ser tempo É tempo Dezenove Ué Dezenove Ah, quando eu subo aqui, ó Dezoito É uma contagem, né? Mas não dá pra desligar Parece que é uma contagem Eu tenho que zerar? Será aquilo? Ó Ah, daí eu acho que vai abrir essa porta Vocês estão vendo que tá dando umas pancadas ali na porta, ó? Quando eu mexo, ó Quando eu mexo, não Quando De tempo em tempo tá dando umas pancadas Talvez eu precise de mais pessoas aqui pra me ajudar Eu tinha que pôr mais peso, né? Aqui, ó Acendeu isso Ah, fechou Ah, tô mudando de andar Tô indo pra cima Depois eu tenho um lá pra baixo também E agora? Ó O número dezenove tá lá embaixo Eu consigo ver? Não, eu não quero fazer isso O que tem pra fazer aqui nesse andar? Não tem nada, parece? Ah, aqui galera, ó Tem uma cela Mas eu não vou conseguir abrir isso aqui, né? Como é que eu faço pra eles saírem daqui? Não tem como Talvez o segredo esteja lá embaixo Ó Vocês estão vendo lá na esquerda Tem aquela cela que eu tinha visto na primeira, né? Aí tem essa aqui também E agora falta a gente ir pro andar lá de baixo Pra ver o que tem por lá Vamos lá, então Esse era o andar do meio Agora eu tô descendo lá de baixo Imagina se a gaiola entra na água Não, menos mal Tá, não sei se era pro lado esquerdo ou direito Que eu tinha aqui Vamos pra esse, ó Tem uma corda aqui Esse não era o andar onde eu tava não, né? Parece que tá diferente esse, ó Dois Tem um botãozinho ali, dá pra apertar? É, lógico que eu não vou conseguir empurrar isso aqui, né? Então vamos aqui pro lado direito do elevador Pra ver se tem algo Ah, tem um negócio aqui de girar, ó Ah, peraí Mas deixa eu ver o que tem pra cá, né? Escadinha Não, vamos dar esse elevador Que eu acho que é melhor Mano, esse aqui parece um monte de uma mina abandonada Tem trilhos ali que não terminam mais Tá, desci Agora como é que eu vou fazer pra subir de volta? Eu não sei Porque eu não alcanço mais a escadinha, ó Ó, tem umas pessoas aqui E aí, meus queridos Como é que vocês estão? O que vocês perderam? Vocês perderam alguma coisa no chão? Ah, vocês estão vendo lá em cima Que tem um daquele negócio de controlar eles? Tá, nós vamos ter que descer, né? Ah, mas eu vou morrer, galera Sem ar Deixa eu ver se dá tempo Deu, deu Mais um Consegui, beleza Tá, aqui dá pra subir, ó Mano, tá ficando É um puzzle Com uma distância muito longa Das peças entre si Ou aqueles negócios que estão ficando pra trás, será? Porque tem um monte de pessoas lá Tem aqueles botões que eu não consegui mexer com eles, né? Vai, vai, vai Corça, meu querido Boa Mais uma? Ó, tem umas câmeras ali, parece Não, são refletores Mas que estão apagados Tá, agora a gente vem pra cá Será que eu consigo pular? Consegui Tô indo bem Ah, aqui, ó Agora eu vou controlar esse povo, hein? Não Ah, peraí Eles estão me acompanhando, galera Olha que da hora Eles estão me seguindo Ah, entendi O que eu tenho que fazer? Eu tenho que reunir 18 desses aqui E colocar em cima daquela plataforma lá Será que a gente consegue subir aqui? O que eu fazia pra subir mesmo? É dessa escadinha Será que eles me levantam se eu quiser? Aí, boa, boa, boa Boa, me levanta ali Aí, boa E como é que vocês vão fazer? Ah, daí eu volto aqui, ó Entendi Eu volto com o elevadorzinho ali E pego eles Aí sim Vem aqui, amigões Subindo Todo mundo aqui, galera São todos meus amigos agora Ah, beleza Vocês não vão me deixar sem ar também, né? Olha o jeito que vocês estão fazendo aí, ó Vou ficar sem ar desse jeito Aí só vem Agora aqui nós vamos ter que subir Será que eu consigo deixar eles naquele elevador Nesse andar aqui? Ou eles vão ficar me seguindo o resto da vida? Ah, eu acho que eu preciso deles, galera Pra calar a jaula Pra gente empurrar aquela jaula Talvez, né? Eu acho que eu só coloco eles em cima do elevador Quando eu terminar o puzzle inteiro Quando eu tiver todo mundo Aqui, ó Vem aqui, meus queridos Tem um servicinho pra vocês, ó Preciso que vocês abram Isso aqui, ó Vai Isso Ah, não dá pra... Será que eu tenho que empurrar? Ah, mas daí eles não vão morrer, não, né? Só espero que abra a jaula Espero que eles estejam bem Antes de descer Vamos dar uma olhadinha na direita ali Se tem algo Bom, tem isso aqui, ó Será que eles conseguem me jogar ali? Aí sim, ó, galera Aqui talvez eu consiga mais ajudantes, né? Ó, tem uma aqui caidão, ó Ó, meu querido Levanta aí Tô tentando Ah, dá pra arrastar e jogar ele Ah Ele tá morto ou tá desmaiado? O que aconteceu com isso aqui, será? Talvez eu tenha que jogar ele lá pra baixo Isso, vai lá Depois a gente conversa Depois a gente conversa Pra cá não tem mais nada, né? Beleza Vamos descer então Segura aí, galera Boa, boa, boa Só vem Só me segue aí, galera Que eu sei o caminho, ó Tem uns irmãozinhos de vocês ali, ó Dentro daquela jaula Nós vamos liberar eles agora Ó Ah, galera Aqui eles Eles estão vivos, boa Eu achei que eles tinham morrido Mas não Estão aqui, ó Vivão Tem uma galerinha Não sei se tem 18 Mas tem uma galerinha Vai, levanta aí Ó, a gente pegou aquele ali já Pra cá Ah, eu vou precisar que eles me levantem, né? Hã? Consegui Ó, o carrinho vindo Com mais três Quatro Ah, já sei Quando eu tiver embalado Descendo Eu vou levantar a rampa Daí eles vão passar reto ali Quer ver, ó? Ó, faz assim Aí quando ele estiver mais ou menos ali na metade Aí a gente faz isso aqui, ó Ó, no tempo certo Deu certinho, galera Conseguimos mais alguns Agora eu vou levar todos esses aqui lá Pra aquela balança E vamos ver no que vai dar, né? O que tinha que fazer com isso aqui mesmo? Não, não, não Vamos lá Vem todo mundo aqui, ó Ó, tem mais um caído aqui Aquele que eu joguei, né? Ô Você aqui? Ih, mas só deu Ih, falta ainda alguns, galera Ah, eu deixei algum pra trás, hein? Vem aqui todo mundo, ó Pelas minhas contas Faltam três, então Contando comigo Faltam três Então nós vamos ter que procurar mais esses três aí, né? Mas, pessoal Esse vídeo já tá ficando um pouquinho longo Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado, pessoal Espero que estejam gostando aí Da série de Inside Eu, particularmente, tô achando muito legal E tô muito curioso pra saber o que que tá acontecendo, né? Qual que é a trama desse povo Que tá prendendo toda essa gente aqui, né? Então coloca nos comentários aí O que vocês estão achando, galera E até o próximo vídeo Falou, galera Tchau, tchau